Vambora família, tamo aqui de Rocketzinho com a tropa, a tropa, com bola de futebol americano, tamo com a tropa aí, Igor, Jack Daniels e Joaquim Manuel. A gente tem aqui um campeão internacional de Rocket League no time, que é o Joaquim. Dá uma palinha pra gente, Joaquim. Quantos anos de intercâmbio na Tailândia jogando o Rocket League? Cinco anos, já participei três vezes do Mundial. Já ganhou do... Infelizmente não pude trazer nenhum pra casa. Mas tá bom. Mas tentando. O importante é tentar. Vamos falar a verdade? Então eu vou jogar com o campeão aqui da Tailândia, eu e Joaquim contra Igor e Daniel. Vambora? Pode ser? Vambora. Vamos dubalar com o Baco? Vamos dubalar com o Baco? Beleza. Vamos dubalar com o Baco, então. Vamos dubalar com o Baco. Quem que usa essa linguagem 2024? Nem meu avô usa. Vamos dubalar com o Baco. Ué, mas deixa a bola, cara. Meu Deus! Ué, gruda! Ah, meu Deus do céu! Ué, e a bola vale três! Ué, caralho, a bola... A bola grudou. Ah, entendi por que que é futebol americano. É futebol americano, né? Você vai tipo um quarterback. Ué, e a bola tá vindo. Vamos lá, Daniel. Dá de mim, dá de mim. Dá de mim. Vale a mim. Oi, vale três o gol? Ah, mano. Pô, eu só boto o modo bosta, velho. Porcaria, bola gruda. Peguei! Peguei, parei! Caralho, parei lá dentro, velho. Deixa o like aí, família. Deixa o like. Já vai... Isso aqui vai ser só uma long play, rapaziada. Vamos jogar uma... Vai lá que os caras vão vim. Vai vim do balacubaco agora. Vai vim. Vai lá, Miles, é perigoso. Não, olha só. Aqui tem eu. Eu sou... Vamos brincar que a gente é jogador de futebol americano da vida real. Eu sou o marido da Gisele Bint. Como que eu não vim? Que porra! Vai, Jack! Vai, 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 Joguinho. Falei que nem aquelas crianças quando começam. Vamos brincar que eu... Ah, mano, porra. Que modo zoado, né, cara? Que porcaria de modo é esse, cara? Bora, Joaquim! Bora, Joaquim! Bora, Joaquim! Bora, 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 bora! Segura o quarterback! Ai! Ah, não. Meu Deus do céu. Esse é um clássico das antigas. A gente nunca tinha ganho de vocês. Verdade? É verdade. Ou não? Só foi em ritmo de jogo. Ah, cara. Não precisa que eu vá ganhar, né, só. Deixa comigo, deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo. Deixa comigo que eu sei o que eu tô fazendo. Pode deixar comigo. Ah, não dá pra usar poder com... Ué! Mas você passa a bola quando você tenta... Ué, mas eu dei um aqui, outro e a Bands. Ah, saí da... Ah, saiu da... Se você tiver com a bola, você não pode sair da... É tipo futebol americano mesmo, você tem que correr por dentro. É só ali eu... É a marca azul. Eu não sabia das regras. Boa, golaço. Boa! What? What? Nossa, cara. Mas por que que um gol de vocês vale mais? Ué, porque... Caralho, saiu lá de trás, acho que... Meu Deus, mas que modo bosta. Vai lá, Danielzão. Bora, eu vou. Agora vai, homem. Legal é quando a bolinha vem, que você calcula o chute, né? Boa! Ah, não, um que tá desse modo. Pô, esse daí valeu sete. Não, esse modo tá um lixo, velho. Um que tá, vamos pra outro. Vai dar uma depressão jogar esse modo aqui, velho. O cara... O cara conseguiu colocar só modo ruim. Livre match, livre match, livre match. Não, pera aí, vou botar no clássico então, velho. Ah, o Igor deixou. O cara consegue fazer uma partida pior que a outra, pera aí. Então... Eu acho que pior que a primeira coisa ali... Tem basquetinho, tem basquetinho também. Ah, mas é horrível. É difícil, velho. Até o normal, o cara não consegue nem botar o normal. Tá, tem medo. Ué, não aparece a foto dos lugares também? Como é que eu vou saber? Boomerball. Põe no da fazenda lá, nosso estágio. É verdade. Galinheiro. Ah, entendi. É soccer. Pô, eu tava escolhendo só o modo de jogo. Soccer, random. É... Ah, agora sim. Agora pode ir, pode ir que tá GG. Pode ir que tá GG. Agora foi. Vou deixar sem ser... Vou deixar... Vai, agora vai. Agora vai. Fazer até agora, mano. É agora a partida aí pra vocês curtirem e deixarem o like. Eu sei que a primeira partida foi broxante, mas agora vai ser bom. Eu e Joaca? Eu e Joaca? Dois a um? Dois a um pra fazer o time? Não, eu e Joaca então. Não, não. É o clássico. Vai rolar a bola agora, meu amigo. Vai você. É eu? É eu? Aham. Cadê o Jack Daniels? Vamos lá, Daniel. Vamos ganhar... Deixa eu ficar a primeira vez, tá porra? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, esse aqui é gostoso, mano. Porque a gente calcula... Né, pô, é outra gameplay, pô. A gente tem que calcular a física da bola. Calma, calma. Tem eu aqui, tem eu aqui. Calma que tem eu aqui. Dá nele, Joaquim, dá... Isso, Joaquim. Vamos chutar. O nosso futebol é cobra cai, meu irmão. É o cobra cai. Se precisar matar, nós mata. Eita, aqui tem eu, pô. E vai carregando agora. Bonito ver o Rafa jogar. Como é que ele põe essa bola no chão? Ó, como é que... Tira! Isso, Joaquim. Se quiser, tem eu. Se quiser cruzar, tem eu. Vai lá. Vai lá, o que você vai fazer? Yuri Alberto! Meu Deus! Eu dei nem a mesma. Caralho, fez igual o Yuri Alberto. Embaixo da trave. Aqui tem eu. Aqui eu vou. Vai lá. Ah, viado. Bicicletinha. Bora, Joaquim. Bora, Joaquim. Tô sem busto, sem busto. Pô, você não é o campeão da Tailândia, pô. Sabe nem pegar a busto. Perdeu o Mundial. Perdeu o Mundial pra quem? Bora, bora. Perdi pro Ronkishili. Ronkishili? Ah, mas o Ronkishili também. O Ronkishili não foi ele que ganhou do iShow na... Cara, embaçado. Ah, ganhou do iShow e do Alanzó com o Ronkishili, mano. Aí a bola! Aí ele conduz. Mano, cruzei pra mim mesmo, velho. Eita, Jack Daniels. Brinque. Brinque. One two, one two. Ai! Foi! 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 Boa, caramba! O que é isso, cara? Que é isso? Calma, dá pra virar, dá pra virar. Dá pra virar. Três minutos ainda. Pô, já vi por quê? Já vi que você tá enferrujado mesmo aí. Três vezes campeão sul-americano. Foi pro Mundial da Tailândia. Foi enferrujado, cara. E aí não é o jogo que a gente gosta de ver. A gente quer ver o time jogando pra frente, cabeça erguida. Ih, é minha! Ah, mano, que é isso? Ih, vamos, Jack. Vamos, vamos, vamos. Calma que tem eu. Bora, Joaquim! Esse campeão da Tailândia tá foda, mano. Aqui é meu. Meia lua. Dribro da vaca aqui. Boa, bolão. Golaço, golaço. Cruzou, cruzou tem eu. Boa, cruzei baixo. Vai, Joaquim. É tua. Muito alto, muito alto. É tua, Joaquim. Tabela! Pô, mas tá sem ritmo de jogo esse campeão da Tailândia, pô. Tá muito sem ritmo. Ah, viado. Mano, é só botar uma bola lá no gol e empatar. Ah, quer dizer, entregar a paçoca. Ah, cara, o Jack Denys hoje tá inspirado, cara. Ó, bicicleta. Ó, bicicleta. Ai! Errei a bicicleta, errei a bicicleta, pô. Vamos, Jack. Tá lá, garoto. Que toquinho. O Jack chegou cavando, velho, ó. Aqui joga o baralho. O cara deu uma cavadinha do... Ah, vai se lá. Não, dá pra virar. Bora, bora, bora. Dá pra virar. Dá pra virar, dá pra virar. Só tô colocando a borrachinha do meu... Vou ir nessa, Jack. Saiu. O campeão da Tailândia tá com o dedo tão enferrujado que tá de arrancar a borrachinha do controle. Acabei de estragar, meu nome. Boa, Jack. Ó, Jack. Jack Dennis tá fazendo gol de tu que lá, lá. É que... Ele tem que relembrar do que... Ai! Ô, mano, esse carro meu também é muito lento, velho. Tem que pegar os carrinhos magrinhos. Pode deixar. Boa, Jack. Tamo tomando a pavor aí dos caras, velho. Olha lá. Ele foi jogando sujo aqui, meu Deus. Caralho, campeão da Tailândia, hein? Meu pai. Campeão da Tailândia, tá de um gol. Ó, Daniel não veio. Eles tão brincando com a nossa cara, já. Vai, Jack. Chutei no gol, pelo menos. De bicicleta! Tua, Jack. Bora, Joca. Mano, vou meter essa bola lá dentro do gol agora. Vixe, certo. Ai. Ah, que isso. Nossa, fiz o gol explodido. Meu Deus do céu, um sem pulo. Olha lá, meu irmão. Eu dei um sem pulo e explodi, meu irmão. Pau. Gol lá. É gol de quem sabe. Três dedos. Fatiada do barrial. E aí a brincadeira vai ficando perigosa. É nesse canto aí. É nesse canto. Bora, Jack. Melhor de três? Melhor de três. Essa foi só pra recuperar o vidro. Bora, melhor de três. Bora, melhor de três. Não deu pra eles. O Jack me carregou. Mano, tem como mate settings. Pô, aquário de novo, véi. E o ping do homem tá baixo. O ping do homem... Quanto tá o ping? Tava vermelho. Tá dando um aviso aqui. Tá com o motor fundindo do carro. Pô, bora, bora, campeão da Tailândia. Muita risada e pouca gameplay, pô. Muita risada e pouca gameplay. É eu, é eu, é eu, é eu. Bora, Joaquim. É tua. Caraca, o Jack Daniels, o que aconteceu? Quitou? Ah, que isso, cara. Que isso, rapaziada. Falta de comunicação, pô. Pô, nós saímos igual dois patetas na bola também. Ô, e o que? O rei da Tailândia tava lá na lateral, lá, mano. Vou pegar a burra aí, cara. Mas você não me avisou. Olha o golaço. Aí eu vi o rei da Tailândia em ação. Agora o rei da Tailândia tá agindo. Vou carregar, vou carregar. Sabotaram o meu carro aí. Trocaram os cabos da... Tá gostoso, cara. Ele tava jogando demais. Trocaram as peças do... Calma, vou voltar. Bora, faz aquele que você fez lá no Mundial de Bang & Coq. Faz aquele que você fez no Mundial de Bang & Coq. Sabe, Joaquim? Pode deixar. Vai, Jack. Esse que eu queria. O do Mundial de Bang & Coq. Tá cruzado. Aí você corre. Aí você corre. Ó, é pra você. Vamos, Jack. Isso. Agora eu tô vendo um grande jogador aí. Oh, dog. Boa. Vou botar lá dentro. Ali não sai nada. Vai lá. Ali não sai nada. Vai lá, mano. Cara, eu não sei como é que controla o carro no ar, velho. Vou botar o bicão, vou dar o bicão. Aqui eu saio conduzindo. Léo Moura. Léo Moura neles. Não, Joaquim. Segura, segura. Vai, Joaquim. Tá lá. Boa, Jack. Boa. O Mundial salvou. Como que é tua? Cara, eu dei o bem. Caralho, tá pior que ferroviário e brasiliense se jogando. Olha o gol. Nada. Vamos, Jack. Vamos agora? Toma, Jack. É isso que você merece. Seu Jack. Caralho. Aqui faltou comunicação de novo. Você deu uma batida ali. Foi só aquela facada. O cara me tirou da jogada. O cara carcou um bicão e... Bora que é melhor dia. Agora é tua. Na moral, Jack, nós nunca tínhamos perdido para os caras. Desde aquele Mundial da Tailândia lá que nós... Vai lá. Meu Deus. É meu. Ah, pô. Os caras estão jogando sujo aí, velho. Os caras jogam sujo, mano. Bora, bora, Jack. Bora, agora é tua. Aqui não, porra. Bamba! Olha o golaço. Olha o gol. Olha o que ele fez. 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 Nossa, que golaço, mano. O Jack tá envolvido em esquema de aposta. Vai lá. O jogador tá com o prato pela mata do cara. Segura aí, segura aí. Bicleta! Ah, isso. Fogu na fogueta. Eles tão vindo que essa jogada deles é manjada. É o Triângulo das Bermudas. Vamos, Jack. Ah, não. Calma, tem eu. Nossa, eu me perdi tudo aqui, velho. Meu Deus. Vamos, Jack. Futebol de cego. Bora, Jack. Meu Deus. Pô, tá rumo pra cá, cara. Que isso aí. Pra quem gosta de um rocketzinho em alto nível, tá aí, rapaziada. Campeão da Tailândia, os melhores da Sul-America. Lá, saiu o campeão da Tailândia, pô. Essa foi linda. Essa eu lembro em Bagucoque, quando você fez uma dessa. Na gaveta. Ah, não. Bora, tô levando pra cruzar. É lá. É tua. Vai ser tua, vai ser tua. Vai que o Daniel vai entregar. Nossa. Ele tá usando o poder dele. É só segurar que é nosso, só segurar que é nosso. Barrecha aqui. Golaço, golaço. Tá lá. Ah, viado. Cantinho. 2x0. Pô, rapaziada, essa partida é eliminatórios pro Mundial de Tóquio, não é, Joaquim? Isso aí. Porque o Joaquim perdeu o Mundial, mas agora a gente tá aqui. Vai lá, pô. Não, é você. Ah, faltou comunicação. Não lembra a cidadania antiga? Faltou comunicação agora, pô. Isso aí. Vem que comemorar. Você falou pra mim ir e eu fiquei parado. Vem 2018, cara. Caralho, tomei um frangasso. É o da esquerda. Vamos lá, Daniel. Vamos virar essa bagaça. É quem? É quem? Ô, mano, esse negócio que eu tô soltando aqui tá esquisito, velho. Sai só um jatão branco. Olha lá. O que é isso? É um tubo de esperma. Falei a norma técnica, não tem problema. Ai, meu Deus! Vamos, Jack. Vamos, Jack. Aí tem. Aí tem café no bolo. Aquela. Vamos, Jack, agora. Tá faltando a nossa, velho. Caralho. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Golaço. Golaço, golaço. Golaço. Golaço, golzão mais normal do mundo. Aqui qualquer coisa é golaço. Qualquer gol é golaço. Então isso aqui é um golaço. Então isso aqui é golaço. Nossa, eu roubei teu boost. Caralho. Roubei o boost e você foi dar um pulão com o boost e não tinha. Faltou a gasol. Nossa, que bicicleta que eu tirei. E não vai dar, hein. Vamos, vamos, Jack. Não vai dar. Tá bom. Tá um a um. Bora, tá um a um. Ué, o carrinho da Michelin, velho. Pera aí, deixa eu mudar o estádio pra não ficar no mesmo estádio de sempre. Ó, o estádio top. Qual que é o galinheiro? Afinal, é no galinheiro, pô. Dá pra alterar. Breaking Parks. Nossa, fui de azul. Oh, merda. Ah, ele tá... Ah, não, não, não. Ah, não, não tem problema. Não, pera aí. Já trocou? Não, não tem problema. Eu não misturo com o Tibiri lá. Aqui é nosso, hein. Toma, Jack Denys. Ô, esse aqui é um campo maior, né, cara? Esse campo aqui é maior, velho. Eu quero jogar na sujeira, agora aguento. Ô, droga. Eu quero jogar na sujeira, agora aguento. Tá aí, tá aí. Vamos, gente. Vamos, gente. Cavadinha, dois e calcina. Ah, meu Deus. Caralho, que frango que eu fui. Mano, olha. Eu calculei o pulo quando eu... Mas eu vou meter o cegão ali, ó. É um pior que o outro. Caralho, que pulo broxante que eu dei ali, mano. Tu, Jack. Aqui tem eu, hein. Golaço. Cavei pra você, Jack. Bicicleta. É o... Bota-luz. Uh. Golaço. Fudeu. Aí é gol de quem sabe, pô. Aí é gol de quem sabe. Te contei? Te contei que eu fui pro sul-americano? Tá ligado, tá ligado. Isso é engraçado que ele bate um pouquinho mais forte, ele tira. Bora, família. Quem confia na vitória, comenta aí, GG. Quem quer o Rafão no Mundial de Rocket League, comenta aí, Rafão no Mundial. Ah... Boa, Jack. Aí o cara veio como... Explodiu o Rafão. Quem sai, Joaquim? Eu? Eu, eu. Ah, eu? Eu deixei. Na esquerda. Golaço. Nossa senhora! Quem cantou essa, véi? Sai, droga. Aqui é coisa de quem sabe. Vai lá, na calma. Ah, minha... Pode puxar, pode puxar. Faz, só faz. Sua, Jack. Sua, Jack. Ah, meu Deus. Passamos reto. Aqui eu tô voltando. Tô na sobra. Ali é só dar o fake. Aí. Boa, Jack. Pode subir. Aí. Sua. Tá lá. Sua, Jack. O cara ativou o rei da Tailândia ali. Às vezes dá uns déjà-vôs nele do tempo que ele jogava. Dá uns relanços. É a memória muscular. A memória muscular ainda tá. A dedanha mágica dele que ele usou lá na... Usei contra o Daniel Chanius. Daniel Chanius. Pô, o Daniel Chanius é embaçado, mano. Já joguei contra o Daniel Chanius. Que lá eu sofri, cara, mas ganhei. Caralho, tava aberto o gol. Eu passei reto. Ah, não. Boa, Jack. Liberei. Liberei o líquido. E fui. Só tu. Líquido mágico. Aí é de quem sabe, pô. Aí é de quem sabe, pô. Aí é de quem sabe, pô. O chute é dois por hora do cara. Mas você viu que eu dei o lé, mano? Eu fingi que ia pra cá e fui pra lá, velho. Não, não. Imagina. É eu e você. É você e você. Calma, só. Calma, eu vou sair jogando aqui. Que isso, os caras tão vindo pra matar, mano. Bora, Jack, bora. Começaram com a... Faz essa. Toma. Aí vocês merecem. Só na sobra. Joaquim. Ajeitei pra vocês, corei. Ah, aqui é minha. Bolaço. Joaquim. Bora, Jack, bora, bora, bora. Vou deixar que ele se atrapalhe. Não deixa comigo. Caraca, o que eu tô fazendo, mano? A bola tá vindo. Cara, eu tô jogando dentro da vida, né, Saman? Aí, forra. Faz. Passando minhas costas, cara. Caralho, eu quase tirei, mano. Ó, cara, deu uma cavadinha ali, peraí. Cara, cortou, quebrou a coluna ali, velho. É tudo. Ó lá. Ó, o Jack tá envolvido, tá envolvido. Agora. Ah, não. Perdi essa, não acredito. Bolaço. Calma aí, que vamos na calma, vamos na calma. Bolaço. Ih, fudeu. Joaquim, escolhi pra você. Ah, que isso, cara. Na calma, na calma. Calma que dá, mas. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Cara, meteu um head thrift já ali. Porra, velho. O cara só deu um tapinha com a aerofólio ali, não deu pra entender. Tá de doer a vista pro público de casa esse futebol. É um futebol. Não é um dos melhores futebols. Nada, gente. Não. O campeão da Tailândia já jogou muito mais que isso, Casagrande. Eu não sei, né? Na Tailândia, na Tailândia tem que jogar. Hoje em dia já não tem mais futebol, né? Na Tailândia fazia firula, né? Hoje em dia tá aí, ó. Não acerta mais um Rondescape aqui, ó. O nome dessa jogada é Rondescape, ó. Vai lá, Rondescape. Vai lá, Rondescape. Mais uma vitória, Pacão. Ah, que isso, cara. Tamo virando danada dos caras, velho. Os caras tá fazendo nada de danada. Não, melhor de 5, melhor de 5. 2 barra 1. Melhor de 5, melhor de 5, melhor de 5. Melhor de 5. Melhor de 5. Melhor de 5, 2 barra 1. Ainda que na partida que ganharam, sabotaram o meu carro ali. No galinheiro, é na nossa casa, porra. Agora é na nossa casa, no galinheiro, porra. Pegamos vocês lá no galinheiro. É o filho do cara até o 1999. Ô, Joaquim. Eu vou ter que cortar os freios do carro do Daniel de novo. É no galinheiro, na nossa casa, Joaquim. O próximo jogo é na nossa casa, porra. Na nossa casa nós conversa. Cadê o galinheiro? Pô, não tem o galinheiro? Nossa, tem tanto lugar agora que se demora a achar o galinheiro. Cadê o galinheiro? Não, no relógio, no relógio, no relógio, no relógio. Vamos no relógio, Joaquim. Vai lá no relógio. No relógio. Vai lá. Lá no relógio nós conversa. Caiu, caiu no relógio, não tem perdão. Essa é clássica. Pô, lendo. Essa é clássica. Nunca perdemos um jogo aqui no relógio, mano. A atmosfera do relógio é outra. Ah, aqui nós nunca perdeu, pô. Ah, o pior que eu acho é que aqui era foda mesmo. No relógio nós sempre ganhou, mano. Temos uma jogada da meia-noite. Jogada da meia-noite, tá bom. Jogada da meia-noite. Ah lá, é agora. Essa aí. Essa mesmo. Só faltou você fazer a transversal ali, mano. Pô, foi mal. Eu cheguei agredindo aqui o próximo companheiro. Nossa senhora. Pô, Daniel. Vamos passar o pincel nos caras. Caralho, Joaquim. Quase joga pro próprio patrimônio, mano. Vai, Igor. Ah, isso aí jogando mal, mano. Lá na frente. Calma, no relógio. Caiu no relógio, não tem perdão. Aqui é 4x0 fácil, mano. Dependeu na Tailândia. Não. Colasso. Boa, Daniel. Os caras lá fugiram e não conseguiu. Vai lá, Daniel. Vai pro meio da área. Beleza. Se chegar, é nó. Ah, não chegou. Os caras são muito rápidos. Nossa, meti lambreta, velho. Vai lá, pá. Tô no gol, tô no gol, tô no gol. Joaquim, escolhi pra você. Só chega batendo. Boa, Daniel. Vou jogar a manhã pra dele. Lá na frente. Caralho. Caralho. Cheguei dando a vida naquela bola. soltando o gol, tô no gol. Toca aqui. Já era. Valeu, Daniel. Nossa senhora. Mas agora sai. Estamos tomando pressão no relógio, Tchau, Joaquim, porra. Não, é pra cima. Nosso estádio, cara. Nosso estádio que você quase foi campeão mundial. Bora, Daniel. Bora, Daniel. Ah. O homem resolve. Quem saiu? Você. Tua, Daniel. Boa. Ah, os caras estão empurrando pelas costas. Que futebol ridículo, velho. Não acertou, mano. É um futebol real. Ai, meu Deus. Boa. Vai, Jack. Vai, Jack. É só tu. Nossa, Joaquim. Aí você jogou, cara. E agora pode deixar que... Agora eu resolvo. Vamos pra cima. Vai lá. Agora eu resolvo. Isso. Relaxa, relaxa. O louco, meteu meia lua, foi levando o Roberto Carlos ali na ponta. No meio da área, Daniel. O Joaquim, sei lá quem. Agora vai. O que é isso? Os caras estão botando nós na roda, porra. O Joaquim cruzou. Valeu, Daniel. Uh, foi mal. Alto a habilidade. Faltou tudo ali, mano. Não! Boa, Daniel. O Jack escapou. O Jack escapou. Excelente, excelente. Excelente. Isso, Joaquim. Agora o Joaquim tocou pra mim? Uh, olha o Joaquim guiado. Tá descalculado. Vai, Jack. Boa. Já tem que atacar e voltar a defender. Mas você tá falando que eu não faço nada? Então toma aqui, ó. Ah, que isso, cara. Duas não, né, pô? Golaço, Joaquim. Ai. Cheguei. É tão triste essa. Furada ridícula, velho. Cara, acho que vai dar um baita chute e nem a bola pega. É foda. Ai, cara. Vai, Jack Daniels. Ah, mano. Não, no relogião nunca perde, velho. Ah, não. No relogião não, cara. Vamos, 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 Daniel. Vai, Joaquim. Chuta. Chuta pra cá, que eu tô aqui. Joaquim. Ah, fudeu. Joaquim. Linda, garoto. No relogião jamais. No relogião jamais. No relogião jamais. Pode ganhar em qualquer lugar, mano. No relogião nós nunca perdeu. Vai lá que é tua, Daniel. É minha? Então fechou. É tua? Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Não! Cara, que merda, cara. Tô muito maduro, cara. Cagada, mano. Calculado, ó. Só ganhando uma rendita. Eu e tu, eu e tu. É você, você. Ai. Aí, ó. Pra mim não dá essas cagadas. O chute da minha vida. Ai, hein. Vamos, 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 Daniel. Chute da minha vida. Olha, é agora. Vai lá. Última jogada. É só atrapalhar. Vai lá. Fudeu. Ah! Ah! Vai tomar no cu. Não. Porra. É muito cagada. Que show. Não, melhor, melhor de sete, melhor de sete. Melhor de sete, melhor de sete. Melhor de sete, melhor de sete. Eu muito cagado, né? Escolha o estádio de vocês. Escolha o estádio de vocês. Ajudado pelo sistema. Pô, nem sei qual estádio. Tem algum aí em mente, Daniel? É, não. É no Frozen, no Frozen. Esse mesmo. Não dá Frozen. Usando o bug do bravo. Ah! Esse mesmo, o cara nem viu qual que é. O da neve, tudo cagado. Vai lá que é minha. Do balacobaco? Jogada do balacobaco? Fui. Fui. Tá quanto o placar? Três a um pra eles. Saí. Vim passando o pincel. Três a um. Fora o baio. Três a um pra eles. Não, mas tem mais um lá. Ah, mas que ver, cara. Esse cara tem um rabo em tudo. Ah, eu tenho que trocar esse carro, velho, mano. Acreditei que ele está jogado. Mano, esse meu carro é um lixo, velho. Não, acho que esse carro é teu mesmo, cara. Não botei os pneus negros. Não botei os pneus negros. Cruza. No meio, vai, Daniel. Ah, que isso, cara. Não precisa ser, ó. Não. Que isso, cara. Esse cara tem um botão de nós na roda, mano. Oh, os caras entrosados, pô. Não, tá difícil parar os caras. Ah, não é, Daniel. O Daniel é monstro. Nossa. Se eu estivesse com a Vanzão aqui, o negócio ia ser louco. Vai lá. Vai lá, rapaz. Nossa, Jaquinha, que golaço. Essa nós nunca perdi, mano. É isso que eu chamo de jogada, né? Caralho, chega escuro. O famoso vovô. Essa nós nunca erremos. Não. Desde... Essa daí o carro pode estar de WPT. E a bola, hein? Eu vou brigar, né? Olha lá, Jaquinha. Deixa os caras. Deixa eu jogar no erro dos caras. Parei a bola e ensinei como que se joga. Parei a bola, hein? Nossa. 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 Você gosta de patroca? Olha. Lindo demais. Que golaço do time do povo. Quem sai é eu? É eu, né? Vai nas dois, né? Jingo Bell, Joaquinha. Vamos fazer o Jingo Bell. Vamos fazer o Jingo Bell. Jingo Bell, porra. Vai lá. Fingi que fui. Jingo Bell, Joaquinha. Nossa, é o Jingo Bell. É o Jingo Bell, porra. Foi o Jingo Bell. É o Jingo Bell, não tem falou. O Jingo Bell não tem falou. O Jingo Bell. O Jingo Bell não tem falou. Manda o coraçãozinho, hein? Jingo Bell, caralho. Quanto tempo eu não vi o Jingo Bell, mano? Quanto tempo que nós não fazíamos. Cara, que saudade. Que nós não fazíamos o Jingo Bell. Vai, Igor. Faz aí. Tá meio lendo? Relaxa, relaxa. Vamos ganhar o jogo. Tá à toa. O cara dando orelhada logo atrás. Agora, agora você em cima do teu irmão, bora. Joaquim. Isso, campeão. Isso, Joaquim. Caralho, que cagada que eu ia fazer. O maluco do time deles nunca subiu no posto aqui. Tá mexendo na fibra. Torci na fibra aqui. Bora, bora, bora. Calma, eu sei o que eu tô fazendo. Vou cruzar, Joaquim. Vou cruzar. Vou jogar no erro deles. Vou jogar no erro deles. BICICLETA! Vamos, Daniel. Só tô. Vamos. Cuidado, cara. Três dedão lá. Vai, 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 vai. Caralho. Ainda dá, ainda dá. Nossa, o Joaquim veio levitando que nem o Karate Kid ali, velho. Tá jogado pelo gafanhoto, cara. Aquilo ali foi o gafanhoto 364, cara? Ou eu tô enganado? Não perco nunca. Nossa! Vai fora, rapá. Temo caço. Cara, eu dei molinho, nego. Dei molinho pra mim. Dei molinho. Tua, 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 tua. Tua, mano. Vamos, Jack. O Jack doidou. O Daniel desistiu da jogada igual o Fabio. Meu, seu nome é frio. Nossa! Nossa! O Jack errou a hora de dar o especial. Tem hora que deu adrenalina que você vai com tudo na bola. Não, 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 negado. Vamos ter que fazer um. Vamos ter que fazer um. Bora, bora, bora. Vamos deixar os besouros aí. Joacá! Joacá! Tô voltando na recomposição. Meu Deus! Tenho que fazer um antes de um minuto. Sob controle. Opa! Não, esse jogo tá na nossa. Tamo só administrando. Caramba! Isso aí. Tamo só administrando. Um minutinho, dois na vantagem. Aí é três a dois e... Ah, não. Cara, são muito ramos. Calma, 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 calma. Boa, Daniel. Boa, Daniel. Viu que o Tabafácio agora vai virar um drama, Casagrana. Bora. Vai virar um drama esse final. Meu Deus, não vamos deixar... Mano, se nós perder aqui, fudeu. Ai! Vai na parede. Calma, calma, Joaquim! Bora, bora, bora! Ai! Ela deu uma empregada ali. Nossa, merda. Não, dá tempo, dá tempo. Golaço. Matou, matou, matou. Ai! Só fechar, só fechar. Só segurar, só segurar. Bora, gente, bora. Ah, não. Tirei, tirei, tirei. Imagina eu erro aquele pulo ali, me perereco errado. Vai, Joaquim! Ui! Você viu, Joaquim, como eu não esqueci tudo daquele mundial que a gente jogou? Não, não. Não, não. Ah, isso, cara. Ganharam na sorte, ganharam na sorte. Três, dois. Suar, dois. Três, dois. Então, vamos ver. Nossa Senhora. Ô, Radia, que atuação picha é essa, hein? Dentro de 42, porra. Falei que você não tava deprimido mesmo, né? Que corre para o dinheiro da equipe. Irari! Irari, irari, irari. Não, esse estádio é legal, mano. Porque tem adrenalina de ter que buscar a bola lá atrás. Não, nós somos um 20. Fui. Vai lá, vai lá. É eu? É isso. É para buscar o 3x3 e fechar o 7. Fechar o 7. Caramba. E manter a invisibilidade. Nossa, esses daqueles vão penar para fazer gol, hein? Se não, eles vão penar. De bosta de estádio que eu tá aqui. Só na calma aqui. Traz o gol, a gente tem que jogar na calma. Boa, Joaquim. Ergui o Jingle Bell? Isso. Jingle Bell para mim. Pode deixar que eu vou fazer. Vai, né? Isso, Joaquim. Isso, Joaquim. Que isso, Jack? Ai. Linda bola. Golaço! Nossa senhora. Olha que o pariu, hein? Não, não. Esse merece replay. Cara, olha a batida. A batida aérea. Pau. E esse passe aqui era do meu tempo. Os auricos. Caralho, que passe gostoso mesmo. Eu só peguei aquela... Dei um voleio ali, mano. Essa foi linda demais. Nossa, linda. Ai! Tá pica, mano. Ah, viado. O Igor deu o seu tradicional 3D do americano. Esse 3D do americano eu conheço muito bem. Esse é perigoso. Nossa. Aí tá atrás do gol. Ó, ele tá tentando... Aí fudeu aqui. Não tem o que fazer. Olha lá, olha lá. A minha roda fura. Cara, eu tô com a roda do espinhão. Ela tira... Ela tira dano, parece. Minha roda fura. Bora, Jack. Isso, monstro. Vai, monstro. E o Jack acordou. O Jack acordou. O Jack acordou. Nossa senhora. Aí eu tô vendo. Tô vendo aquele joaquinho. Ah, o J9 voltou. O J9 voltou. O J9 voltou. O J9 voltou. Aqui vai ser difícil, hein. Aqui vai ser difícil. A virada tá vinda. Sabia que aqui a gente não conseguiu. Não, ele já planejou. É sujo, ele. Planejou o estádio maracutaiado. Bora, Jack. Faz a cera aqui, Jack. Vamos segurar a bola aqui atrás. Vamos ficar atrás do gol, sacando bola. Olha lá. Isso aí. Isso aí. Tá atrás do gol, sacando bola, vai. Ih, os caras lá atrás do gol, tocando a bola. Ih. Isso aí. Olha, cara, cuzão. Vamos lá, vamos ver. Vamos na calma, vamos na calma, vamos na calma. A cera já perdemos 30 minutos, 30 segundos de jogo ali. Usando a cera na parede pra botar a bola, não viu? Ih, mais um. Nossa, o J9 tá jogando leve hoje. Aí cudeu. Agora voltou ao normal. Voltou. Voltou ao normal. Esse é o cara que foi com o Mundial. Vamos jogar, Jack. Vamos jogar. Vamos guardar pra próxima, Jack. Vamos guardar pra próxima. Não, não. Vamos guardar pra próxima. Vamos guardar. Vamos guardar pra próxima. Vamos guardar pra próxima. Não lembra que era mal por ti. Se não me dá mal por mim, vamos guardo posso. Comparei. Ch这 Kenny é o cara que eu estava e eu não estou ogre por si. Estou só de jogar. Eu tô doido de jogo ali. Vou jogar! Fica voando aqui. Fazer que nem um bizarão. Não. Olha eu aqui, Joaquim. Não. É tão fácil o jogo. Eles tão fazendo a graça. Eu nem tô vendo o que tá acontecendo. Os caras errando. Cruzamento. Aqui fodeu. Ficar em cima do gol aqui. Atrapalhei a jogar. Mais um. Joaquim, é tua. Vou jogar por cima do gol pra você ir. Vai, Joaquim. Vai que eu vou jogar. Ai, passei direto. Ai, tô jogando a bola ali. Fazendo sujeirinho. Fazendo sujeirinho. Fazendo sujeirinho. Nossa, 3x0. Que joguinho humilhante, hein. 3x0. Esse estádio é muito ruim. Ganharam pelo estádio. Fazer um aéreo agora. Tá lá. A gente quis deixar interessante pra ficar pra última partida. 3x3. É a final, mano. Agora vocês decidem. Vocês decidem o estádio. Fala aí qual estádio vocês querem. Põe no galinheiro, pô. Galinheiro é o brabo. No galinheiro. O cara me faz 92 pontos. Lá tem beatball. Essa foi muito ruim. Ué, carai. Só tem arena bosta aqui. Não, beatball é vôlei. É muito par. Pera aí. Deixa eu achar o galinheiro. Botar o galinheiro aqui, mano. O galinheiro. É isso aqui o galinheiro? Eu esqueci de me acalmar. Caralho, eu não sei qual que é o galinheiro. O cara não sabe qual que é o estádio nosso, vagabundo. Deve ser isso aqui, mano. Metendo essa vitupinha lá. Vai no lugar final lá. Vai, então é no galinheiro. É o galinheiro, pô. É o galinheiro, pô. Aí, mano. Ô, no galinheiro nós nunca ganhamos, Jaquim. Mano, nós ganhamos. É. Aqui também casa. Não, o galinheiro é a casa deles, mano. O nosso é o relogião, pô. Vai você lá, Daniel. Vai lá, Rafael. É tua. Meu Deus. É o galinheiro aqui é outra parada, ó. É o jogo deles. Aqui é o jogo deles. Os caras tem outra aura. É estádio pequeno, é estádio fechado, é torcida. Estádio de série B, né? Na nossa bomboneira aqui ninguém ganha, pô. É a série B deles. Vai lá, Gabriel. É eu? É só nós manter a cabeça no jogo, mano. Vamos lá. Vamos deixar se abater. Eles vão sofrer por ficar segurando a bola atrás do gol, Jaquim. Que isso, cara? Aqui os caras crescem no galinheiro, mano. Porra. Não tem como, não tem como. Segura a bola atrás do gol e seus cusão. No galinheiro os caras realmente crescem, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar. Ai. Que toma, rapaz. Vai ficar guardando o caixão lá, porra. Vai ficar guardando o caixão lá, porra. Não, os caras mais retranqueiros aqui. Final da liberta. Olha lá a retranca do cara aí, ó. Calma aqui. Eu prefiro perder, mas mostrar meu futebol atensivo. Ai, Jaquim. Fiz cagada aqui. Vou deixar você. Jingle Bell, Jaquim. Jingle Bell. Era Jingle Bell. Ah, não. Mas três contra um fica foda mesmo. Ah, que isso, cara. Não, dá pra virar, dá pra virar. Dá pra virar, dá pra virar. Os galinheiros são fortes, mano. Os galinheiros são fortes. Os caras vão estacionar dentro do gol. O galinheiro eles sabem fazer o jogo deles. Mudou a aura, cara. Não sei o que aconteceu. Eles crescem no galinheiro. A gente foi totalmente prejudicado no último jogo. A gente deixou vocês coego inflado da outra partida só pra vocês verem a real situação. Isso, cara. Tá dando brilho, mano. Isso aí. Opa. Bora, Jaquim. Só teu, só teu. Só fazer. Boa, Joaca. Tô sem boost. Boa, Joaca. Foi mal. Vem, vem aqui, vem aqui, Jack. Vem aqui. Vem aqui. Vamos comemorar pro Paulo, pô. Porra, 4x0. Deixa eles ir na bola sozinho. Pode deixar. Vou deixar que ele não cai nada. Beleza. Vai lá, papai. Ah, que isso, cara. Perdi o gol debaixo da trave, cara. Que humilhação, mano. É porque eu não gosto de fazer gol feio. Eu tô sem boost aqui. Ah, mano. Que bosta, cara. Não, na moral. Vamos virar, vamos virar, Joaquim. Não, vamos, vamos, vamos jogar sério. Bora, vem na vida. Ai. Vai, Jaquim. Boa, moleque. Ah, vai então. Vem, Jaquim. Vem, vem, vem. Vamo comemorar, vem aqui. Meu, caralho. Cara, é 5x0. Cara, manusei lá o nosso carro, louco. Meu Deus. Não, foi mal, foi mal. É culpa minha. Tá vindo a virada. Vamos ter que fazer 5 agora. Não, vamo, vamo fazer mais dois. Vamo deixar o 7x1 lendário. Na moral que eu vou virar esse jogo. Boa, monstro. Opa. Ah! Os caras tem coragem de falar que nós é retranquir ainda os dois no ataque aqui. Vamo lá. Vamo lá. Ó lá, retranca lá. Puta que merda. O cara. O cara tá atirando com nós aí, pô. Vai que dá, vai que dá. Pô, isso é umas penas de galinha velha pro estádio? Aham. Esses fragmentinhos. É a hora deles. Ah, é essa porra dessa pena de galinha que tá estragando a minha gameplay. Tá embaçando, embaçando meus espelhos aqui. Vai Jack. Cruza que eu tô no meio. Jack deu o fake. Vai Jack. Vai, 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 vai. Valeu, valeu. Vai, jaca. Vai daqui. Ah, o cara me bateu ali no jogo sujo. Vai, jaca. O que que você já não precisa é? Vai, jaca nada, rapaz. Bora, bora, bora. Tava voltando o D. Ah, que isso, cara. Tá foda, tá foda. Não, mano. Que raiva, perdi de 6x2, cara. Que vergonha. Pode deixar. Chute duplo. Pô, Jack. Isso aí. Cara, eles defenderam o nosso chute duplo. Quer deixar eles atacar e nós ficarmos só defendendo, Jack? Não, não. Não, não. Dê nada pra debar o que a gente quer. Esse cara cresce no galinheiro. Não tem jeito. Ah, viada. Não, o cara é sujo lá. Meio que explodiu no meio. Vagabundo. Ah, deixamos ele fazer os golinhos e ele vai lá e faz isso. Foda, foda. Boa, Jack. Caralho, Joaquim. Você tirou uma ali. Uma épica. Ah, vai se lascar ainda fazendo. Mais um minuto e nós virávamos. É, perdemos de... 4x3? Mais ou menos. Mais ou menos. Isso nós virávamos. Ai, carai. Perdemos. 3 gols meu e 3x. É, placar moral. 4x3. 2 gols. Mas valeu, rapaziada. Esse aí foi a Play de Rocket League. Se você curtiu, se inscreve no canal todo dia de vídeo novo. A parada é diarial. Dá o like, compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força. Tamo junto, vamos lá. Tô brincando, rapaziada. É... É isso. Se vocês quiserem ver essa tropa reunida pra jogar Ark, comenta aí. Que a gente vai jogar Ark. Tá bom? Não tá sendo a voz da galera agora. Mas a gente vai jogar Ark, tá bom? Tem... Tem... Não tem chance. Não tem chance. Tchau. Tchau. Tchau.